Já foi dada a largada da etapa rural de vacinação contra a raiva na zona rural de Terezina. No sábado, dia 1º de dezembro, será a vez dos animais da Zona Sul e Sudeste receberem a vacina. Mas qual a importância dessa vacina? Quem pode ser vacinado? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar com a gerente de zoonoses, Oriana Bezerra. Boa tarde, gerente. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Gerente, essa campanha de vacinação contra a raiva já vem acontecendo em outras zonas. No final de semana, vai ser a vez da Zona Rural, Zona Sul e Sudeste. E em referente aos outros povoados que já receberam essa vacinação, como é que foi? É bom a gente ressaltar inicialmente que a vacinação contra a raiva envolve dois momentos. A urbana, que nós fizemos em dois sábados, no mês de novembro. E no final de semana passada, nós iniciamos a campanha da Zona Rural. Os povoados da Zona Norte e Leste. Até agora, envolvendo a zona urbana e a primeira parte da zona rural, nós tivemos um resultado satisfatório. Até a presente data, nós vacinamos um pouco mais de 127 mil animais, quase 127.300 animais. O que representa o compromisso que nós temos com a saúde dos animais, com a saúde das pessoas, porque a raiva é uma doença letal e a única forma de prevenir é por meio da vacinação. E o que é que preconiza os organismos internacionais de saúde? Que o município, o local onde você tem uma boa cobertura vacinal, ou seja, acima de 80%, você reduz a circulação, a possibilidade de circulação viral. Então, Teresina vem acompanhando ao longo dos anos uma boa cobertura vacinal, acima dos 90%. Então, o que é que isso significa? Que a circulação viral, a possibilidade de circular o vírus no município de Teresina, seja na zona rural e a zona urbana, é muito reduzida. Ou seja, com essa cobertura vacinal. Lembrando que a raiva, ela tem várias variantes, o vírus. Então, o vírus canino, ou seja, por meio da vacinação, que é o que nós fazemos. Então, há 32 anos que Teresina não registra um caso de raiva humana com a variante canina. Porque no meio silvestre, a variante silvestre já é uma outra situação que não é por meio da vacinação que você faz o controle. Então, você faz uma vigilância efetiva, mas você não tem um meio de imunizar esses animais. Terente, antes que a gente parta aí para falar como é que vai acontecer essa etapa de vacinação na zona rural, na zona sul e sudeste, nesse final de semana, tirar algumas dúvidas em relação à raiva. Como é o processo de transmissão dessa doença? É, a transmissão da raiva que a gente didaticamente divide na raiva urbana, você adquire o vírus por meio de arranhaduras, lambeduras, mordeduras de animais domésticos, cães e gatos. Qualquer mamífero pode transmitir o vírus, mas especificamente a raiva urbana, que é uma divisão didática, ela é transmitida através desses meios que eu lhe falei. Por quê? O vírus, no momento que ele atinge o animal, que ele contamina o animal, o vírus tem uma tendência aonde? De atingir o sistema nervoso central. Mas ela, esse vírus, ele se acumula nas glândulas salivárias. Por isso que quando você coloca, por que que o animal, dentro dos sintomas, o animal tem medo de luz, o animal não bebe, o animal baba. Por quê? Porque o vírus, ele paralisa a musculatura da face. Então, o animal, ele não consegue degutir e continua a produzir saliva. Então, o animal tem a tendência de quê? de babar, né? De salivar. Por que que o animal não bebe? Porque ele não consegue fazer a degutição. Então, é por isso que a lambedura e também a mordedura, e obviamente o animal, ele se lambe também, então a saliva encosta também nos membros desse animal. Então, a arranhadura, mordedura e também a lambedura é a forma de transmissão para as pessoas. Olha, gerente, é importante ressaltar isso, porque muitas pessoas acreditam que a transmissão da raiva seja apenas quando o animal morda, né, alguém. Mas, na verdade, até lamber também pode passar esse vírus. Exatamente. Se você tem alguma arranhadura e que às vezes você não detecta, por meio da lambedura, você vai adquirir. Lembrando que quando você tem os acidentes em membros, pescoço e cabeça, é mais fácil o vírus atingir o quê? O sistema nervoso central. O vírus pode atingir esse animal em qualquer faixa etária de idade? Sim, em qualquer faixa etária do animal. Então, por isso que a gente sempre diz, a importância da vacinação, a partir do momento que eu me disponho a criar um animal, eu tenho que ter consciência que o animal é um ser vivo, que ele pode transmitir doenças. Então, eu tenho que manter esses cuidados. A raiva, como se trata de uma doença letal e se trata de uma zoonose gravíssima, gravíssima, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza a vacina. Outras doenças que acometem os animais altamente contagiosas, mas fica restrita no animal, o Ministério não tem um calendário. Mas é importante que a gente diga que existem outras doenças importantes para a saúde do animal e que a pessoa que é responsável desse animal, leve no estabelecimento veterinário e faça o cronograma de vacinação adequado. Então, o que nós fornecemos é a vacina da raiva, mas existem outras vacinas que são importantes para a saúde do animal. Espera aí, falando ainda da raiva, a manifestação do vírus no organismo, se a presença é de forma igual, tanto para os cães como os gatos? Sim, da mesma forma. Os sintomas são muito parecidos também quando uma pessoa é acometida. Então, você tem várias fases do desenvolvimento da vacina, da doença, perdão. Então, você tem aquela fase que o animal muda de comportamento, depois ele fica na fase furiosa e depois fica a fase o quê? Que o animal fica paralítico. Então, isso é evolução durante o período de incubação, que é em torno de 10 dias depois que esse vírus atinge esse animal. Lembrando que isso é uma média, existem animais que podem antecipar essa fase, como também prorrogar um pouco mais. Quando se trata de animais silvestres, aí cada espécie tem um período de incubação diferenciado. Então, eu acho que em 2016, se não me falha a memória, houve um caso de uma pessoa em Recife que estava colocando ração para um gato de rua. Esse gato mordeu, essa pessoa não procurou um estabelecimento de saúde, lavou apenas com água e sabão e exatamente 10 dias, quando começaram a aparecer os sintomas, ela veio à óbito. Nesses casos, quando acontece isso, principalmente pessoas que costumam ajudar animais de rua, qual o principal procedimento a se seguir? Tem que procurar imediatamente, lava-se com água e sabão e procurar imediatamente um estabelecimento de saúde, de referência, por exemplo, no caso de Teresina, é o Instituto de Doenças Tropicais na Tampa Ortela, falar o que ocorreu, como ocorreu, é importante você falar a história verdadeira, porque às vezes você é agredido, tem pessoas que infelizmente pegam animais silvestres e colocam na sua residência e as pessoas são agredidas e ele chega no estabelecimento de saúde e diz que foi agredido por um gato. O protocolo de tratamento é totalmente diferente. Uma agressão de um animal silvestre, a pessoa toma, além das vacinas, toma também já o soro, já com os anticorpos. Quando se trata de um animal doméstico, dependendo se o animal é vacinado ou não é, se a pessoa conhece esse animal ou não, dependendo do histórico, a pessoa vai receber também o soro ou somente as vacinas. Então, tem que contar a história verdadeira para que o profissional estabeleça o tratamento correto. Diante de todas essas informações, gerente, a vacinação ainda é o maior e o melhor meio de prevenção da vacina? É, a gente disse que a única forma de prevenir é por meio da vacinação. No momento que o seu animal recebe a vacina e está imunizado, mesmo que o animal também, às vezes, por alguma situação, por estresse, ele pode vir a morder. A partir do momento que ele está protegido e está imunizado, essa mordedura, embora a pessoa deva procurar um estabelecimento de saúde para analisar, mas é importante que o animal já esteja imunizado. E aí, a campanha de vacinação contra a raiva já aconteceu na zona urbana de Teresina, aconteceu já na zona leste, na zona rural leste, e agora, nesse final de semana, dia 1º, vai acontecer uma nova etapa. Eu gostaria que a senhora falasse como vai ser. Então, assim, só lembrando, a gente fez a zona urbana no dia 3 e dia 10 de novembro, e sábado passado, dia 24 de novembro, foram os povos a dar a zona norte e leste. E agora, dia 1º de dezembro, próximo sábado, serão os povoados da zona sul e sudeste. E aí, a gente reforça junto aos moradores dessas áreas que fiquem com seus animais no momento que a equipe passar, porque nós distribuímos as equipes em todas essas áreas, então, as pessoas, os nossos funcionários, eles saem caminhando de sítio em sítio. A partir de que horário? A partir de 8 horas da manhã, nós já estamos nas áreas, é só uma questão de distância, né? Então, a gente, 6h30, nós estamos na rede de fio do município, no Marquês, para juntarmos as equipes, né? E sairmos para as áreas. Então, a quem tiver, que mora nesse povoado, que tiver animais, é preciso ficar atento, né? Exatamente. As equipes baterem na porta, e realmente, para poder, às vezes, chega lá e às vezes não acaba... É porque a zona rural, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, dependendo da estrutura de sítio, você bate na porta e o morador tem uma casa lá na frente. Então, às vezes, ele não escuta, então vai para a roça. Então, a gente passa, bate, não aparece ninguém, então você vai para outro sítio. E aí, nós não temos como retornar para aquele primeiro sítio, porque a localidade é extensa e nós temos que cobrir toda a área. Gerente, caso algum, por algum motivo, algum morador desses povoados não consiga vacinar o seu animal, existe um outro meio de ter acesso a essa vacina? A gerência de zoonose permanece composto o ano inteiro. Então, tanto pessoas que não conseguiram, como também pessoas que vêm adquirir outros animais depois da vacina, poderão levar de domingo a domingo na gerência de zoonose, que nós temos a equipe, tanto médio veterinário, como também de agentes de endemias, que estão hábitos a vacinar e prescrever a vacina para esses animais. Ok, então a gente agradece a participação da gerente de zoonose, Zoriana Bezerra, aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Tá, obrigada. Nós que agradecemos o espaço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.